Música Pessoas com deficiência reclamam de falta de acessibilidade a serviços básicos em Moçambique. O transporte é o principal problema. No dia de manhã há muitas dificuldades. Existe facilidade de acesso a um determinado grupo de passageiros. Cantol Ponja, do Fórum das Associações dos Deficientes de Moçambique, diz que o problema do transporte para deficientes é antigo e conta muito com o apoio do Estado para resolvê-lo. Começar a colocar as pessoas na planificação, junto lá com o governo. Porque quando diz nada, não significa que não pode fazer algo para as pessoas com deficiência sem envolver as próprias pessoas. Então, eles têm que nos envolver tanto na planificação, na implementação e na monitoria das atividades. O governo, através da empresa TPM, tem subsidiado o bilhete para pessoas com deficiência e idosos, mas nem sempre o cobrador facilita. Os TPM dizem que não aceitam o cartão da Zoom. Nós instruímos o cobrador. É preciso ver porque a lei diz que o deficiente físico, aquele que não tem capacidade de exercer qualquer atividade, Então, se esta pessoa, ao olho nu, é capaz de ver que não tem capacidade de rendimento, então deixamos entrar. Outro problema é o acesso a instituições públicas. As rampas feitas não facilitam. Em algumas instituições, temos rampas que estão bem feitas, mas em outras instituições não estão muito bem feitas, estão muito acentuadas. Mas aquelas rampas, às vezes, estão muito acentuadas, mal feitas, e acabamos não usando porque é um perigo. Para cada bilhete, os TPM cobram 0,18 metricais por quilômetro, mas o custo de produção é de 2,5 metricais, fato que deixa a empresa sem capacidade de gestão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL